Seguinte, vídeo diferente hoje. Mas antes, uma pequena explicação pra vocês. Eu tô devendo um vídeo de uma hora sobre o Ford Mustang. Mas esse vídeo vai ser atrasado. Eu tinha prometido que ele sairia hoje, no dia 28 de março, só que não ficou pronto com o nível que eu quero ainda. Já tá em produção, não tá pronto. Assim que estiver pronto, eu lanço pra vocês, que é a minha promessa pra vocês, pelos dois anos de autotelling. Porque desde lá do começo, lá de 2022, que vocês me pedem um vídeo super longo de uma hora. Então vai rolar, só me deem um pouquinho mais de paciência pra ele sair no nível que eu quero. É, tá bom. Inclusive, dois anos de autotelling. Cara, parece que foi ontem que eu comecei, que bizarro. Meu primeiro vídeo foi no dia 28 de março de 2022. Estamos completando os dois anos de Tororon. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Porém, uma pergunta que muita gente faz, que é uma das perguntas que muita gente mandou também no Instagram, é por que que o meu segundo canal parou? Aquele canal, ele tá em standby. Eu, infelizmente, não sei quando volta. Desculpa. Talvez o segundo canal volte em abril ou maio. Não sei dizer ainda. Uma hora volta. Eu tô focando aqui primeiro. Quero dar uma atenção aqui pro autotelling principal. Depois a gente volta com outro. Agora, vamos responder, então. Um bilhão de perguntas. Eu não sei quantas tem. Eu vou respondendo aqui. Vamos ver se o vídeo não fica com 10 anos. Primeiro aqui do meu mano, o Gobat Estética Automotiva. Sigam lá no Insta também. Gente fina pra caramba. Como você começou a desenhar? E da onde surgiu a ideia de criar o canal? Parabéns e sucesso sempre. Sucesso pra você também, meu mano. Pra quem não sabe, o Lucas Gobat, ele foi o meu primeiro cliente de venda de desenhos. Que é esse desenho que eu vou colocar aqui, ó. E como que eu comecei a desenhar foi mais ou menos há 20 anos atrás. Foi mais ou menos ali em 2003, quando eu falei assim, não, eu quero realmente aprender isso daqui. Só que minha mãe tem registros meus e eu desenhando ônibus com 3 anos de idade. É bizarro, cara. Eu sempre gostei de desenhar. Só que eu desenhei muito mal durante muitos anos. E a ideia pra criar o canal é basicamente porque eu falo muito de carro. Eu queria parar de encher o saco dos outros e transformar isso num hobby. E a luz agora do sol ali me ferrou bonito. Eu tô laranja, eu tô parecendo o Donald Trump Calvo. Meu Deus do céu. Vai ficar assim mesmo. É possível um V6 chegar a 300 km por hora? Não, acho que não. Acho que motor V6 é tudo manco, assim. Acho que nenhum deles consegue ultrapassar sequer 100 por hora. V6 é tudo merda. O que você acha que falta em jogos de carro nos dias de hoje? Falta ser bom. Calvo, o que você acha da Fórmula E? A única corrida de Fórmula E que eu assisti foi a final de 2022. Achei um saco. Quero um dia ir ver pessoalmente numa arquibancada pra ver se passa um pouco mais de emoção. O Michael Kisk do Halloween e o Von Koenigsegg são a mesma pessoa? Eu não lembro como é que é o Michael Kisk do Halloween. Deixa eu ver aqui. Michael Kisk. Caralho, é muito igual! Meu Deus do céu, igualzinho! Eu só não falo que é igual porque ele tem sobrancelha pequenininha ainda e o Christian raspa. Calvo, quando que caiu a ficha que o Autotelling tava tomando proporções inimagináveis? Foi recentemente. Eu tava no Instagram lendo DMs. Sempre no meio da bosta que as minhas DMs tem alguma mensagem interessante ali no meio. Aí eu encontrei essa mensagem desse cara, que ele trabalha na Europa. Ele disse que ele trabalha com estética automotiva pra supercarros na Europa e que um dos principais clientes dele é a Hispana e a GTA. Ele conhece o Domingo Ochoa. Ele mandou o meu vídeo pro Domingo Ochoa. Domingo Ochoa assistiu o meu vídeo do GTA Hispano. Que? Que? Então você não ia me caçar? E ele deu até um feedback. Eu lembro que eu demorei algumas horas pra digerir isso. E a minha primeira reação foi... Puta que pariu, o cara viu o vídeo, deu zoando o design da marca dele. Nossa, acabei de fechar uma porta gigantesca. É bizarro. Eu sempre me surpreendo. Até com a parceria com a Insider, que eles me procuraram também. Esse tipo de coisa vai acontecendo e eu fico, não, não. Cara, é até difícil não ter síndrome do impostor quando esse tipo de coisa acontece. É bizarro. Metallica ou Megadeth? Slayer? Eu sou hétero. Pretende expandir o autotelling como marca? Sim, eu tentei com os adesivos. Fiz errado, fiz merda. Quero fazer muita coisa, ainda mais isso aí com calma pra gente não fazer cagada de novo. Cultura Duas Portas, um salvo pra eles. Sempre teve interesse em criar conteúdo pro YouTube? Te acompanho desde os 6k. Nossa, faz tempo que você chegou, hein, mano? Chegou em 2022. Obrigado por estar acompanhando desde tanto tempo assim, cara. Sempre teve interesse? Sim, eu sempre tive. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da escola foi trabalhar como servente de pedreiro. E a segunda coisa foi comprar uma câmera. Fala, Catavento Farias! Cara, eu amo esses apelidos que vocês estão inventando. É Calvazaque. Agora, Catavento Farias. Cara... Vem, Farias. Já pensou em fazer outros tipos de vídeos para o YouTube sem ser carros? Já sim, já sim, o que me falta é tempo. Por quais motivos você abandonaria São Paulo e se mudaria para Belo Horizonte? Cara, tinha que ser uma mina gostosa. Por quais motivos você abandonaria São Paulo e se mudaria para Belo Horizonte? Eu tenho família aí por perto, aí esse seria um bom motivo. Mas tem tanta coisa boa aqui em São Paulo que eu acho que eu só me mudo daqui pra outro país, mano. E assisto desde o Ciseta V16T. Sou grato por toda a informação e descontração. Tu é 10. Calzone. Agora eu sou o Calzone Farias. Não sei o que perguntar. Só quero dizer mesmo que o seu canal é muito foda. Ah, eu coloquei aqui de novo pra poder inflar meu ego. Valeu, manos. Valeu. Quantos anos você tem, Calvo? Eu tô... A gente tá em 2024 em março. Eu tenho, então, 27 anos. Vou fazer 28 em maio. Eu percebo que eu tô velho quando eu tenho que pensar no mês que eu nasci, que ano que a gente tá e quantos anos que eu tenho. Eu tô... Eu tô velho no tio Nelson. Eu nasci em 1955. Eu não sei mais quantos anos eu tenho, não, viu? Qual o motivo do Hot Rider, acho que é Hot Rod, né? Como o logo do canal. Porque eu pensei assim. É um canal autotelling. Auto de automóvel, telling de storytelling. Storytelling é contar histórias. História já aconteceu. Passado. Eu vou sempre voltar no tempo pra poder dar contexto nos vídeos. Então, carro antigo, carro antigo. Carro antigo, os mais legais que tem. Os mais antigos que tem são os Hot Rods. Então, eu coloquei um Hot Rod. Não é nenhum em específico esse daí. Eu só fiz um vetor ali, dane-se. E eu acho que, na época, eu coloquei essas linhas atrás como uma leve forma de asa. Porque daí daria asa à imaginação dos vídeos. Era uma coisa mais ou menos assim. Eu sou meio prepotente, às vezes. Deixa eu lamber sua careca. Do nada, cara. Sem nem marcar o encontro antes. Só deixe de você tiver 1,60 e tiver uma franjinha aqui em cima do olho. Aqui assim, ó. Aí eu deixo. Ó, lamber à vontade. Por que as pessoas te chamam de calvo sendo que você é careca? Olha até onde vem o meu M de Vedita aqui, ó. E olha de lado. Olha até onde vem aqui, ó. Faz uma linha reta com a costeleta aqui assim, ó. Eu sou calvo, caralho. Sim, eu sou calvo, só que eu raspo porque calvície é meio cringe. Como faço pra lidar com os enzos chatos da minha escola que só querem falar de Supra e Skyline? Sabe como que você lida com gente chata? Não lidando. Corte da sua vida. Mande a merda. Eu não tenho obrigação nenhuma de lidar com a sua chatice. Quer falar de Supra a cada 10 segundos? Fale na p*** que te pariu e não no meu ouvido. Se eles são chatos, seja você mais chato ainda. Troque de amigos. Banda favorita de metal e por quê? Minha banda favorita de metal, ela é de metal extremo ou metal gótico, chame do que quiser. Ela se chama Cradle of Filth. O motivo? Não sei. Não sei. Desde que eu ouvi Her Ghost in the Fog, eu viciei. E até hoje, rapazinha aí, 14 anos. Já vi eles pessoalmente em São Paulo também. Eu sou fissurado em Cradle of Filth. Você planeja em algum dia fazer um vídeo do Salim? Não. Salim? Eu? Eu? Eu fazer vídeo da Salim? Não. Não, inadmissível. Jamais. Qual shampoo tu usa? O que for mais barato no mercado? Dane-se. Tu sempre foi bom com textos e apresentação de conteúdo? A apresentação de conteúdo diria que tinha potencial, mas melhorou muito de 2023 pra cá. E se eu fui bom com textos, sim. Quem estudou comigo na oitava série vai lembrar. Eu escrevi um conto chamado O Professor Maldito. E ele foi tão bom que a professora, depois que ela corrigiu, ela me hojeou pra caralho. E ela ainda assim leu pra sala toda o meu conto. Eu sempre mandei bem de texto, mano. Calvo, tu é de que parte de Campinas? Quero te encontrar. Ah, mano. Vamos no Jardim Itatinga? Lá é top. Teres Felipe. Esse aqui é um cara que interage bastante comigo no Instagram também. Ele responde todos os meus posts lá. O que você acha que te traria mais felicidade? E como tá o progresso na academia? Eu ainda tô com uma pança desgraçada ainda, mas tamo treinando, tô tomando creatina todo dia. Eu só preciso ainda melhorar minha alimentação. Ela ainda tá cagada. E o que me traria mais felicidade hoje? Essa pergunta é difícil, porque eu não sei se eu acredito no conceito de felicidade plena. Eu acho que a gente tem momentos de alegria e a felicidade é uma análise geral. Eu tenho momentos de alegria e no quadro geral eu sou feliz. Mas pra aumentar isso, talvez tenha um carro de tração traseira. As tatuagens. São todas desenhos seus ou você pegou alguma por inspiração? Eu tenho três tatuagens minhas que são desenhos meus. Essa é tudo foda-se. Eu sou extremamente irresponsável com as minhas tatuas. Eu tatuo qualquer merda que me aparece. A calvície chegou com quantos anos? Com... deixa eu lembrar, porque eu tô ficando velho. Já começo a esquecer a minha idade. 22 anos. 22 pra 23 anos. Eu tava sentado, trabalhando no escritório. Aí eu senti e falava, nossa, tá coçando aqui. Olhava pra baixo e tinha, tipo, parecia um pelo de cachorro, assim, caindo, assim, ó. Aí é de tufo. Eu acho que foi uma junção com genética e estresse pra caralho. Qual o vídeo mais odiou ter que gravar? Qual o vídeo mais odiei ter que gravar? Nunca pensei nessa pergunta. Deixa eu ver aqui se tem algum que eu odiei ter que gravar. Cara, eu olhei aqui minha lista inteira de vídeos e não tem nenhum que eu tenha odiado ter que gravar. Eu nunca fiz nenhum vídeo porque eu tinha que fazer. Todo vídeo que eu fiz eu queria fazer e eu queria que ele fosse daquela maneira naquele momento. Por mais que alguns hoje eu não consiga ver porque me dá um cringe. Naquele momento fez sentido, então nenhum vídeo eu odeio. Porque eu tive outros canais no YouTube no passado e eu não gostava do resultado final dos meus vídeos. Tanto que eu apaguei tudo. Então, grande parte também daquilo que eu falei sobre o amor pela criação de conteúdo e tal é porque eu gosto do que eu faço. Se eu não for o público do meu vídeo, eu não posto. Simples assim. Astralopitecos. Esse é o melhor arroba de Instagram que eu já vi, cara. Como que eu me descobri anti-estado. E eu fiz um curso também de contabilidade. E nesse curso o professor... Eu esqueci o nome dele agora, eu acho que era Renato. E em uma das aulas ele tava comentando sobre o investimento Tesouro Direto, que eu não conhecia nada naquela época. Aí eu cheguei em casa, fui pro YouTube, como sempre. Fui pesquisar sobre o Tesouro Direto. E por algum motivo eu caí no canal do Rafael, do Ideias Radicais. E ali a minha cabeça explodiu. Ali eu entendi o que é esquerda, o que é direito, o que é centro. Comecei a estudar muita coisa. E aí eu fiquei vidrado, louco em política. Eu tive um imperfoco de política que durou acho que até o final de 2017. E minha conclusão, depois de ler muito sobre o assunto, é que o keynesianismo é um lixo, que o Estado só serve pra destruir a moeda, que a escola austríaca é muito melhor e que eu me identificava naquele momento como ANCAP. Hoje eu diria que eu sou mais libertário, mas eu também não tô muito nem aí mais pra política. Mas ainda acho que o Estado é sim uma gangue. Eu acho que é só você olhar o histórico de presidentes do Brasil. Não teve nenhum que prestou de verdade. Sei lá. Política é um negócio que eu não deixo fazer parte da minha vida mais, porque não tem solução. Ah! O que você fazia antes do YouTube? Cara, muita coisa. Muita coisa. Eu já fui vendedor da Polishop, mano. Se minha memória não me falha, eu tive oito empregos na CLT. Comecei em 2012. E eu também tive oito empregos fora da CLT. Empregos que eles chamam de informais, né? Segundo um certo analfabeto, a E-mail não é emprego, né? O meu oitavo trabalho informal é agora ser YouTuber. Calvo, sendo um amante de carros, isso nunca influenciou na decisão do que você trabalharia? Eu sempre, 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 quem é meu amigo das antigas vai lembrar. Eu sempre quis trabalhar envolvendo carro. Sempre. E isso era até uma frustração que eu acho que eu carreguei comigo, que isso também me colocou numa posição ali meio vulnerável de saúde mental ali. E hoje é do caralho. Hoje é do caralho. Acredita que você vai ser um dos melhores do que faz? Eu acredito. É incrível ver sua evolução. Tamo junto. Tamo junto, mano. Eu também fico contente que eu também consigo ver minha evolução. Inclusive, esses dias, o Paulo, a Thalita e o Alisson, aqueles filha da... Me forçaram a assistir meus primeiros vídeos na TV, na sala. Foi cringe. Eu quase morri. Então, é muito legal ver minha evolução. Também consigo notar, assim. Acho que vocês devem notar ainda mais do que eu, né? E se eu acredito que eu vou ser um dos melhores do que eu faço? Cara, eu acho que se eu não acreditar de que eu estou dando o meu melhor e que eu estou rumando pra ser o melhor naquilo, não tem nem pra que eu fazer, sabe? Eu sou bem arrogante nisso. Então, se eu vou conseguir ser o melhor ou não, não importa. É o que eu tô tentando. É o que eu tô no caminho, entendeu? Eu sinto que eu tô no caminho certo pra isso. Se eu vou chegar, já é uma outra questão. Eu não tenho pressa, não me cobro. Eu sei que eu tô indo. Devagar, mas eu tô indo. Qual a parte mais difícil em largar a estabilidade financeira pra seguir seu sonho? Se você chamar R$2.300,00 por mês de estabilidade financeira, eu acho que você precisa muito começar a estudar economia. Então, eu não digo que sair da CLT é perfeito, porque daí você vai ganhar muito dinheiro. Não é isso que eu tô dizendo. Sair da CLT é bom, sim, mas exige muita sabedoria, muita responsabilidade, que senão você faz merda. Porque eu tinha feito isso já. Eu já tinha ido à falência por causa disso. E só agora deu certo por causa disso, por causa desse aprendizado. Então, nada é mil maravilhas não, mano. Como foi o processo pra parar de fumar diariamente, Calvo? Eu não parei. Eu parei outubro, novembro, dezembro, metade de janeiro e voltei porque minha ansiedade voltou muito forte. É complicado, cara. Porque quando você começa a fumar, você quer morrer. Só que você não tem coragem pra poder ir até os finalmentes. Então, você fala assim, ah, vamos matar os pouquinhos aqui porque isso aqui me dá prazer. Aí sua depressão passa, você cria amor à vida de volta, mas a porra do hábito ficou. Então, é bem difícil, cara. Ninguém bota um cigarro na boca porque tava feliz naquele momento. Mas eu quero parar. Eu vou parar em algum momento, só que eu também tô evitando tornar isso conteúdo. Eu não fico falando que eu fumo nos vídeos mais. Eu não fico fazendo piada com fumar. Eu não posso stories com cigarro na boca. Eu não tiro foto com cigarro na boca mais porque não é um bom exemplo. É um hábito que ficou de um momento obscuro da minha vida. Eu não tô mais nesse momento, mas o hábito ficou e eu vou me livrar dele em algum momento. Como tem estado a sua saúde mental conforme o canal foi crescendo? Bom, eu ainda tenho muita ansiedade que eu desconto isso no cigarro, a coisa que eu preciso trabalhar ainda. E questão de saúde mental conforme o canal foi crescendo, cara, de vez em quando essas coisas boas assim me dão um susto, começa a dar uma síndrome de impostor, que eu tenho me controlado. O que mais também? Mas assim, no saldo eu acho que o canal fez bem pra minha saúde mental. Eu nunca estive tão estável mentalmente falando como eu estou nos últimos dois anos. Eu nunca tava satisfeito com o meu trabalho, nunca tava satisfeito com nada na minha vida e o canal preencheu esse vazio que tinha em mim de uma forma incrível, cara. Conta mais sobre como foi o seu casamento. Foi bom até ficar um lixo. Pronto. Putz. Já foi casado? Se foi, como aconteceu? Aconteceu porque eu queria transar. Aconteceu porque eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a namorar, eu tinha 17 anos e meio e durou até o que, meus 26 e pouco, sei lá quanto, já não sei mais data, tô ficando velho, não sei mais datas. Foi um relacionamento que começou ali e depois quando engatilhou ficou sério pra caralho e aí, um relacionamento sério, se você não tá namorando pra casar, você tá namorando pra você ter o seu coração partido. Eu namorei pra casar, casei e tive o seu coração partido do mesmo jeito. Os dois lados erram, dá merda pra caralho. Cara, se você não quer casar, nem namora, mano. Fica só nos rolos aí, nos contatinhos. Se você não quer casar, nem faz isso. E mesmo casando, nem a garantia de sucesso ainda. Quando você vai aceitar Jesus Cristo como seu salvador? Eu não preciso ser salvo. Nossa, o cara, porra, é o arauto da moral, cara, meu Deus do céu. Cara, eu não acredito em vida após a morte de nenhum tipo, mas não. Eu acho que Deus existe sim, eu acho que tudo que é espiritual é muito mais provável que exista do que não exista. Só que eu não acredito na Bíblia. A partir do momento que a Bíblia foi escrita por seres humanos, eu não consigo ver aquilo como uma escrita sagrada. Já li muito a Bíblia, inclusive. Mas eu não acredito na Bíblia. Eu não tenho fé em Deus. Eu acho que ele existe, mas eu não o adoro como as pessoas o adoram. Acho que Jesus Cristo existiu sim, mas não acho que ele vai voltar. Eu acho que Jesus Cristo foi um ser humano incrível e não uma entidade espiritual. E é isso, cara. Eu acho que quando eu morrer vai acabar tudo. Então eu falo que eu não preciso ser salvo porque eu faço o meu melhor pra ser bom enquanto eu tô aqui e eu tento me redimir dos meus erros enquanto eu estou aqui. Porque pra mim só importa o aqui e o agora e não a vida após a morte. O Gui, um salve pro Gui. Kelvin, como você prevê o autotelling daqui cinco anos? PS, sinto falta das lives que tinha. Lives vão voltar quando eu terminar de arrumar o estúdio. Aquela parede não tá muito bonita ainda. Lives vão voltar em algum outro momento. Acho que primeiro eu vou continuar com esse foco no autotelling. Depois a gente volta com o canal secundário. Depois a gente volta com as lives. Vamos ver se isso vai acontecer ao longo desse ano ainda. E como eu prevê o autotelling daqui cinco anos? Talvez tenha um projetinho pro canal. Eu não sei se eu quero dar essa vibe pra cá. Porque vocês estão aqui muito mais pra ver eu falando sobre histórias de carro do que mostrando a minha vida. Esse aqui é um vídeo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Mas eu imagino o autotelling maior, melhor e com mais um editor com a mesma gana e retardo mental pra edição que nem eu tenho. Bom, então é isso. A gravação ficou uma hora de arquivo bruto. Vamos ver quanto tempo eu consigo deixar esse vídeo na edição final. Muito obrigado pelos dois anos de autotelling. Vocês são incríveis. O apoio de vocês é crucial aqui pro canal, como eu sempre falo. E eu sempre falo isso de coração mesmo. Obrigado pros membros também. Estamos aqui com a lista atualizada aparecendo aqui dos membros aqui. Quando eu esqueço o nome de alguém... Meu Deus do céu. Você precisa ver o drama. Oi, calma. Você não colocou o meu nome naquele vídeo. Eu tô tão triste. Próximo vídeo. Já é de carrinho tudo normal. Não vai ter mais vídeo tão diferentão assim. Obrigado de novo pelos dois anos de autotelling. Vocês são do caralho. E é isso. Tô ficando sem voz. Valeu. Falou. Não na voz que alguém faria-se. E até o próximo vídeo. Fazia tempo que eu não falava. Preciso voltar com os clássicos do canal. Beijo no cu.